Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fernanda Steffen, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a treta entre Rede Globo e Malu Mader. Me diz uma coisa, você lembra da série A Justiceira? A série A Justiceira contava a história da ex-policial Diana, que era vivida por Malu Mader. A Diana aceita trabalhar com um grupo secreto, que em troca eles ajudariam ela a localizar o filho que foi levado pelo marido. E esse filho foi entregue a bandidos. Essa é a história bem resumida da série de 1997, que era um misto de CSI e Nikita, quem é dos anos 90 e vai lembrar. O que eu quero contar aqui é que a série foi planejada para ter 32 capítulos. Porém, algo inesperado aconteceu e eles tiveram que reduzir para 12. Algo que deixou Daniel Filho e a Globo bem chateados na época com a Malu Mader, que era a protagonista da série. Se você quer saber o que é, então já se inscreve no canal, deixa seu like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Bom, o elenco fixo era formado por Augusta, que era a chefe da organização, vivida pela Anívia Maria. Tinha o Beto também, que era o Leonardo Brício. Paco, que era vivido por Anselmo Vasconcelos. E o Diego, que era o Luí Mendes. Ah, também tinha a Marlene, que era vivida pela Daniela e Vinicius. O QG deles ficava secretamente localizado dentro de uma livraria e era coordenado pelo juiz Salomão, vivido pelo Daniel Filho. E a missão deles era fazer justiça. Bem estilo americano mesmo. Bom, a série já tá na Globoplay desde o mês passado, mas eu prefiro não assistir. Na minha opinião, tem alguns programas, principalmente os que eu assistia quando eu era criança, que precisam ficar só na memória saudosista mesmo. Sabe por quê? Há um tempo atrás, eu encasquetei que eu ia ver, eu ia rever, na verdade, a novela Vale Tudo, que eu tinha uma lembrança muito boa, lembrança de alguns personagens, principalmente da música de entrada. Então, aí eu pensei, por que não, né? Vou rever. Vou rever agora cada detalhe, assim, trazendo uma visão de uma pessoa adulta, né? Fui lá assistir. O grande problema é que essa novela, ela me trazia muitas lembranças da minha antiga casa, dos meus avós, que já não estão mais vivos, dos meus pais, das minhas coisas. Então, era uma memória afetiva, assim, muito forte pra mim. Aí, beleza, fui lá assistir. O tema de abertura com a Gal Costa permaneceu, assim, sendo sensacional pra mim. Mas a Regina Duarte, gente, fazendo a Raquel, gente, eu não sabia que ela era tão insuportável. Então, a novela continua sendo incrível. Os temas que ainda são bem atuais, os atores maravilhosos, mas os gritos, a voz da Regina Duarte, pelo amor de Deus! Às vezes dava vontade de nem continuar assistindo a novela. Simplesmente impossível de assistir e não ficar irritada com aquela mulher. Será que na época as pessoas já se incomodavam, havia essa reclamação? Eu não lembro disso. E no fim, eu já tava quase torcendo pela Maria de Fátima, vou ser sincera. Então, gente, tem algumas coisas que são melhores a gente deixar só na lembrança. E é isso com essa série A Justiceira, né? Mas voltando a falar dela, Ela foi reduzida devido a uma inesperada gravidez da atriz Malu Mader. Não pela gravidez em si, porque um filho nunca é um problema, né? Mas porque havia todo um projeto a longo prazo e a ideia era migrar da TV pro cinema. Então, a Malu engravidou do seu segundo filho, o Antônio, nesse período, que é filho dela com o Tony Belotto. E hoje o Antônio é advogado e ele tem 27 anos. Eles têm também o João, de 29 anos, que é ator, assim como a mãe. Na época, a Folha de São Paulo chegou a divulgar que com a gravidez da Malu Mader, a Globo teria um prejuízo muito grande. O projeto teve um custo, assim, mais ou menos calculado em 18 milhões de reais. E só a Malu Mader recebia 35 mil reais por mês. E isso naquela época, né? A respeito dessa gravidez, o Daniel Filho chegou a comentar no livro dele que ele ficou, assim, bem chateado com a Malu na época, mas depois ele se deu conta que essa gravidez, na verdade, foi uma gravidez abençoada, que veio salvar ele. porque, no fim, ficaria muito difícil ele contar todas as histórias que eles tinham programado para a justiceira. Gostou do vídeo? Então, se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.